Boa noite. Boa noite! É o seguinte. Vou apresentar agora o primeiro convidado da noite. Um cara que eu curto pra cacete. Ele foi o fundador de uma das bandas mais importantes da vanguarda paulistana, chamada Os Mulheres Negras. Eu quero chamar com uma salva de palmas Maurício Pereira. As vezes eu fico pensando Como é que se pode ficar Parado no meio do mundo Se o mundo tá sempre a girar. As vezes eu fico pensando Como é que se pode ficar Parado no meio do mundo Se o mundo tá sempre a girar. Por mais que eu fique calado Parado no mesmo lugar Eu fico girando no mundo E o mundo Comigo a girar. Meu amor Meu amor Meu amor As coisas que eu falo agora Nem mesmo eu consigo entender Quem sabe um dia eu traduza O que pra mim foi você Os automóveis passando Os automóveis passando As ondas do rádio A TV Tem um monte de gente falando O homem bomba É que o mundo tá sempre girando Eu fico girando também Quem sabe um dia eu te encontro No baixo, no harley Ou talvez pulando de um edifício Girando em um edifício É que o mundo tá sempre girando Eu fico girando também As coisas que eu falo agora Eu não consigo entender A vida das carasias É que você ta veut A vida das carasias O mundo tá sempre girando Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Obrigado, Maurício. Obrigado.